Fala pessoal, seja bem vindo ao canal conquista bloqueada e hoje temos aí mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Towerscaper Esse jogo está no Game Pass, mas para quem quiser adquirir ele está custando 18 reais e 45 centavos Esse jogo pessoal é publicado pela Renfury e desenvolvido pelo Oscar Stahlberg e vai levar mais ou menos entre 7 a 10 minutos para fazer todas as conquistas Então vamos lá, vamos começar aqui As conquistas são bem simples, é só você criar umas casinhas Então aqui pessoal, vocês vão apertar o botão menu, aí vocês vão aqui, marca essa opção Grelia e vai aqui em novo Aí vocês vão ter um mapa novo, e aqui o que a gente quer fazer nesse mapa é procurar um lugar redondo Talvez pode ser meio difícil a princípio, mas o mapa é meio aleatório Tem hora que aparece no lugar, tem hora que aparece no outro, mas se ficar rodando aí vocês vão achar Não é difícil de tudo, aqui ó, eu já achei o lugar, é esse aqui ó, como vocês podem ver Então aqui vocês vão colocar e vão fazer um circulozinho Vamos colocando aqui casinha e tudo Até formar o círculo Feito isso, agora vocês vão criar uma camada em cima Vocês podem estar virando aí assim Agora vocês vão fazer aqui, agora é remover a parte de baixo É só apertar B na estrutura, vocês conseguem remover Muito bem, vamos removendo tudo Então tá aí a primeira estrutura da primeira conquista Bem fácil, e agora a próxima aqui vocês podem fazer aqui mesmo, ó, vocês vão criar Uma, duas, aí na terceira aqui troca a cor, é só vocês apertar o D-pad pra cima Criar essa casinha branca aqui Aí vocês vão liberar aí mais uma conquista E agora a gente vai fazer outra aqui mesmo perto Vocês podem fazer aqui ó, uma, deixa eu só trocar a cor aqui ó, duas, três Tem que ficar desse jeito aqui ó, vai liberar outra conquista E agora a gente vai fazer uma outra aqui ó, pode ser aqui do lado Uma, duas, deixa eu dar um zoom aqui, três E vocês vão criar aqui uma, duas E tira essa parte aqui do meio embaixo Aí vai ficar esse gancho aí ó E agora a gente vai achar uma área um pouquinho maior aqui Pode ser Pode ser aqui pra cima mesmo Ou aqui do lado Tem tantas opções né Vamos criar aqui mesmo, ó Uma, duas, três, quatro Um, dois, três, quatro Se não ficar um quadrado certinho vocês podem criar pra outros cantos tá Vou criar mais um aqui Vocês vão fazer assim mais ou menos E preenche o meio Aí aqui em cima vocês vão colocar uma camada aí nas beiradas Muito bem Pode ver que não ficou o quadrado certinho Feito isso vocês vão ter ganhado aí mais uma conquista Então aqui pessoal, eu desmanchei o meu jardim Vou refazer um novo aqui pra gente fazer a próxima conquista Vocês vão criar aí uma área aí um pouquinho maior De cinco Meu jardim tava meio torto também né Então vamos criar aqui ó Não tem que ficar 100% certinho Mas tem que ficar do tamanho Deixa eu preencher esse meio aqui Muito bem Ó, o jardim já tá pronto Agora vocês vão construir aqui em cima Mas vocês vão tirar a parte do meio tá Pode tirar aí um meiozinho Por isso que eu fiz outro aqui Agora a gente vai fazer aqui em cima tudo Essa partezinha aqui pode ser meio chata É só vocês apertar aqui ó Dentro da casinha que vai emendar de um lado pro outro Ó, tá aí ó Mais uma conquista E agora a gente vai fazer aqui ó Pode ser aqui mesmo Vamos fazer aqui um Um quadradinho de três aí Preencher o meio aqui Aqui vocês vão criar assim ó Essa primeira camada embaixo E também vamos criar um em cima E aqui vocês vão colocar um aqui ó Opa Assim ó Desse jeito Feito aí vocês vão criar aí Feito mais uma conquista E agora temos uma conquista De subir até o topo aqui do mapa É só vocês achar um lugar melhor aí E ficar colocando estrutura em cima Uma da outra Até a gente chegar no topo E além disso tem essa conquista aí ó De criar cem bloquinhos Isso aí tem uma de mil também E aqui vocês podem estar dando zoom aí ó E criando aí Só deixar assim no meio Vai apertando lá Até chegar num limite aí Que vai dar uma conquista É o mais alto possível Não tem segredo E depois a última vai ser De colocar mil blocos É simples Ó Estamos quase no topo Já já conquista a pipoca Aí ó Cheguei no limite Ok Agora vou dar um zoom de volta Aqui um pouco pra baixo E aqui a gente vai colocar mil É só vocês impressionar o ar E sair arrastando assim O analógico Ele vai colocar automático Não precisa estar apertando Sem parar o ar Até porque não tem necessidade Senão vocês podem até estragar É só ir colocando aí ó Vou até dar mil Não tem problema Colocar um em cima da outra Contando que sejam mil blocos Então tá aí com o pessoal Última conquista Esse aí foi o de mil Como vocês podem ver aí Tá aí o mil G Então espero que vocês tenham curtido aí Deixa o likezão Pra fortalecer E não se esqueça De se inscrever no canal Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau